Fazer arroz. Parece a coisa mais simples da galáxia, né? E é, na real é. Pra acabar com os seus problemas, a gente vai fazer aqui um arroz. Então aqui, ó. Fala, idiota. Mas é tu que for fazer o arroz? Ah, então o que tu tá aqui, meu? Minha cebola? Minha cebola e dois dentes de alho. Porque eu já pedi pra um arigol cortar pra mim, ele no caso. Eu pedi uma aguinha aquecida aqui. É sempre bom ter um arigol... É sempre bom ter dois arigolos. É o Gabriel que é o creche, porque ele botou água pra ferver, tá ligado? Essa água aquecida maravilhosamente bem pelo Gabriel. Gosto do meu arroz? Gosto. É um dos melhores do Brasil, né? É. Galera, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui no Cozinheira Amador, pra vocês receberem os vídeos, ficaram acompanhando o nosso canal e dar joinha com a mãozinha pra cima. Cebolinha aqui, ó, que não me deu faca. O que que vai agora? Calma, animal. Dá uma douradinha na cebolinha. Olha o cheirinho que levanta. Eu tô sentindo em casa? Olha o que eu faço. Meto o arroz pra frutar junto. Puta que pariu, meu. Que ideia é essa, loucura? Meto um salzinho também, ó. Vai colocando conforme não vai... Sente que não vai doendo o coração de ninguém e tu vai botando. Pronto. Tá prestando atenção, Adelino? Tô, tô tentando aprender. E agora, André? O que que falta agora de abrir esse arroz? Fica pronto maravilhoso. Animal, aqui, ó. Viu que eu dei uma fritadinha no arroz? Uhum. Viu que eu dei um susto nele de frita? Oi, Felipe, até que tu... Ah! Exatamente, Adelino. Tem muito observador. Ah! Não é dar um susto na coisa, que dá nem um cagaço no arroz. Agora ele... Eu vi que ele berrou, agora. Um cagaço. Quantas partes de água para quantas partes? Cara, não desiste disso quantas partes. É... No olho. Dois dedinhos assim. Dois dedinhos... Enquanto eu sentir dois dedinhos, para. A água já tá quentinha aqui, ó. Deixa aqui assim, ó. Tá aí, fica quanto tempo, hein? Depende do teu fogo, mas daí tu deixa em fogo baixo, né? Uns 15 minutinhos aí. Tá pronto, tá pronto. Já tem a secar. Quem quiser fazer aquela coisa, deixa fogo baixo. Quando tiver sequinho o arroz, levanta o fogo pra dar aquela queimadinha embaixo e desliga. Pra deixar a rapinha. Quem não gosta de rapinha... Mão sujeito não é. Já diria... Não é rosa. Já, por favor, tu quer o vegetariano do time? A gente pensou num prato vegetariano pra ti. Tá aqui o cotista. Eu finalmente vou comer. O nosso vegetariano não é o cara. O único prato que é vegetariano que a gente conseguiu pensar, velho. E eu quero na boquinha também. Opa! Fala beijo gay depois aí. Depois do beijo gay. Tá maravilhoso. Gostou? Um bom arroz. Um bom arroz, né? Um belo arroz. Parece que temos aqui uma pessoa sincera falando coisas bonitas. Parece que temos alguém dando moral pra quem não deveria ganhar a moral. O que a gente queria provar com esse vídeo? Que qualquer idiota consegue fazer um arroz. Tem gosto de arroz. Olha. Não é só um arroz. É mais que um arroz. É Camil. Não tá animal. Dá tchau pras pessoas. Dizem que a gente vai no batalha. Continua assistindo a gente no batalha dos cozinheiros. E depois que acabar esse vídeo vai continuar no ar. Então você continua assistindo a gente. Foca na gente. Quando acabar batalha dos cozinheiros, vai lá no YouTube. Cozinheiro Amador. Tem mais 150 vídeos nossos lá no YouTube. Aqui no YouTube, no caso. Desde o Brasil. Aqui é o Betta Food. Aqui é o Betta Food. Mas é que aqui também é o YouTube. Pras pessoas e o YouTube. Isso aí. Mas também é o Betta Food. Gente, a gente tá gravando um lugar maravilhoso que a gente vai chamar agora a Arika. Vem cá. Pra falar desse lugar maravilhoso. E aí, tá certo? Então a gente tem um espaço de eventos gastronômicos aqui no Shopping Total. E a gente trabalha basicamente com eventos gastronômicos e trabalha também em formatos diferenciados. Então a gente não é um restaurante e sim um espaço de eventos bem ecléticos. Te recebe os meninos aqui com todo prazer. Tipo esse aqui, ó. Toda essa bagunça organizada que eles fazem. É sempre um prazer receber. Vai. Amor, gente. Isso aí. Valeu.